Partida Lev Pologajewski contra Lyubomir Vtachnik, jogada na Olimpíada de Lucerna em 1982. Pologajewski começou com o cavalo F3, Vtachnik jogou o cavalo F6. C4, inglesa, com o cavalo F3 já definido, Vtachnik jogou com C5, é a variante simétrica. Cavalo C3, E6, G3, B6. Aqui ele começa a empregar um sistema chamado porco-espinho, que foi popularizado por Ulf Andersson, grande mestre sueco, que eu até tive o prazer de conhecer em Brasília, quando ele ministrou vários cursos lá nessa cidade. Bispo G2, Bispo B7. Roque, Bispo E7. D4, C toma D4. Aqui se cavalo toma D4, não oferece nenhum problema às pretas, depois das trocas a posição já fica bem simplificada. É um jogo mais tranquilo para as pretas. Depois de C toma D4, as brancas capturam de dama, procuram manter peças e um jogo com a pressão, com a vantagem de espaço. Uma característica da porco-espinho é que depois de D6, torre D1, A6, os peões ficam aqui como se fossem uns espinhos, por isso que se chama porco-espinho. Muito encolhido, mas a qualquer momento, no meio-jogo, depois de um certo preparo, esses peões vão começar a avançar como se fossem espinhos lançados na posição. Muito interessante, ela é muito restringida, mas também ao mesmo tempo é sólida e com grande possibilidade de contra-ataque. Depois de B3, cavalo de Bd7, E4, Dama B8. Esse lance aqui é uma das opções, também é muito comum Dama C7 ou até Dama C8. Dama C7 é o mais jogado, mas Vitatinic optou por deixar a Dama aqui defendida para evitar uma linha que quando se joga Dama C7, depois de Bispa A3, cavalo C5, E5, peão toma, Dama toma e encontra aqui a Dama das Pretas sem defesa. Isso pode fazer uma pequena diferença, mas em compensação, depois de Dama B8, Bispo B2, mas se Bispa A3, a mesma variante, cavalo C5, depois de E5, D toma E5, Dama E5, a Dama está defendida, e aí as Pretas tem esse lance, cavalo D7, cavalo de C, D7, atacando a Dama, atacando o Bispo, e aí força uma troca. E esse final aí também é tranquilo para as Pretas, vai colocar já o Reis no centro, caso haja uma troca, e está sempre pronto para jogar o B5 também, primeiro espinho aí, jogo bem livre, um final, uma posição com muita quantidade de empate, mas também sem risco para as Pretas. Mas, geralmente as Brancas estão jogando para ganhar, então depois de Dama B8, Polo Gaevski jogou o Bispo B2, Roque, cavalo D2. O que acontece, geralmente, na Porco Espinho, é que as Pretas têm muito lance automático, é um sistema, os lances independem um pouco do que as Brancas fazem. E é muito comum a situação em que as Brancas acabam ficando ali, em tanta opção, mas não podem também avançar muito, não podem arriscar, e acabam às vezes se debilitando em algum momento. É um jogo que exige das Pretas uma certa paciência, é típico para o estilo de Ulf Anderson, existem vários especialistas aí, e o Fitatnik de Pretas é um deles. A4 é um lance que já é um profilático contra o lance aqui de B5, que é um dos espinhos da Porco Espinho. Dama C7 vai arrumando aqui tranquilamente, sem pressa. Dama E3, torre de AC8. Então essa posição das Pretas é bem típica, muitas vezes a torre está em E8, em nome D8, são pequenas diferenças, mas as peças menores e a dama geralmente ocupam essas casas, a torre em C8, essa é a típica formação Porco Espinho. Dama E2, repare quantos lances as Brancas já fizeram, sem ter um avanço considerável, sem ter um ganho na posição. Apenas mantém aqui a vantagem de espaço, e as peças pretas estão aqui bem colocadas, aguardando. E aos poucos as pretas vão se soltando, por exemplo, agora Cavalo E5. É um lance até provocando uma debilidade, um avanço, não quer dizer que vai ser uma debilidade, mas pode se tornar uma debilidade. Aqui as Brancas jogaram H3, e o primeiro lance mais agressivo aqui das pretas, que foi H5. É um lance muito interessante, porque o lance H4 vai, de certa forma, debilitar a posição do Roque. O Julio Ghevesque jogou F4, atacando Cavalo, Cavalo veio para G6, saiu D7, veio para E5, e agora está em G6, mais próximo da ala do reino. E apoiando também o lance H4. Cavalo F3, ele vai melhorando aqui as peças, mas ainda sem um plano definitivo. E o que vai acontecer agora, é que as pretas, apesar de parecerem um pouco inferiorizadas na posição, bem restringidas, vão soltar um espinho aqui central, D5. Se joga E5, seria uma opção. Cavalo E4, um contra-jogo típico aí, já atacando aqui G3, que é um ponto fraco. E as pretas começam a se soltar nessa posição. Na posição da partida, o que aconteceu realmente foi C toma D5. Com o D5, com o avanço D5, abriu a ação da dama aqui na ala do rei. A dama já está apontando para F4, então o lance, a consequência aqui do D5, foi H4. Um lance muito forte, aproveitando a diagonal, a ação da dama aqui em F4. Depois de cavalo H4, agora o rock das brancas vai ficar quebrado. Cavalo toma H4, G toma H4, dama toma F4. Um pouco debilitado, apesar de peão a mais aí que as brancas têm, mas o peão de H4 está fraco. E as peças pretas estão todas bem colocadas. Aqui, seguiu D toma E6, F toma E6. Não mudou muita coisa, mas abriu aqui uma coluna F. Quer dizer que vai ser utilizada, mas o peão de E6 está sendo importante, porque defende a casa D5 contra uma entrada do cavalo. Nessa posição, o Polo Gheves que atacou o cavalo com E5, propôs aqui uma troca. Mas veja a posição do rei branco, já está muito exposto. E praticamente foram alguns 5 ou 6 lances, a posição se transformou. Nessa posição, o Fitatinique deu um cheque. Olha só a ação dos dois bispos em direção ao rock. Seguiu o rei H1. E agora as pretas vão aproveitar brilhantemente a posição exposta do rei. E essa enorme quantidade de debilidades aqui na ala do rei. Jogou cavalo H5. Um lance surpreendente, porque ameaça um duplo, então não dá tempo de bispo B7. E depois de dama toma H5, que parece o óbvio. Vem um fantástico lance. Dama G3, ameaçando o mate em G2. E ameaçando o mate em H3. Dama toma H3. Não pode bispo B7, porque também seguiria dama H3. Então, nessa posição, as brancas tentaram fechar a diagonal. Mas as pretas seguiram capturando, mantendo seu bispo. Tomaram de torre. Torre toma D5. Se torre toma D5, seguiria bispo toma D5. E a situação indefensável, com ameaça de dois mates. Então, depois de torre D5, as brancas jogaram torre F1. Aqui com uma ameaça de dama F7, dama H5, cheque perpétuo. Mas já é tarde. A posição das pretas já está montada. Está com ataque decisivo. E vai ter um arremate brilhante agora. Se você quiser parar o vídeo para tentar resolver esse exercício. Vamos lá. Dama toma G2. Brilhante. Depois de rei, toma G2. Cheque duplo descoberto. Duas peças dando cheque. E aqui não tem como jogar nas casas. Tem apenas a opção de rei G3. E aqui seguiria, por exemplo, torre G2, rei F4, torre F8. E depois de dama F7, torre F7, cheque mate. Um lindo quadro de mate. Então, essa partida ilustra o potencial do sistema porco-espinho. Que pode surgir no tabuleiro, vindo não apenas da inglesa simétrica. Mas também da siciliana, especialmente a variante Kahn. E outras também, outras variantes da siciliana. Tem posições do porco-espinho ou bem similares. O sistema porco-espinho também pode vir da nisoíndia ou da indiana dama. E muitas posições podem chegar a esse tipo de estrutura de peões por transposição. De brancas também é comum o sistema Larsen, com B3 no primeiro lance, acabar gerando uma posição de porco-espinho. Então, o que caracteriza essa posição do porco-espinho é essa formação típica aqui de peças e peões na terceira linha. Uma variante perigosa, que as brancas não podem subestimar. Mas, se você está pensando em jogar de pretas, deve ver bastante partidas modelo. E se acostumar com as ideias típicas dessa posição. Se você gostou dessa videoaula, não se esqueça de assinar o Boletim Informativo Xadrez Vale. Através do Boletim, você recebe em seu e-mail todas as novidades da Academia Online Xadrez Vale, como artigos publicados, novas videoaulas gratuitas e cursos lançados, onde você pode ter acesso a dezenas de videoaulas como essa. Até a próxima! E até a próxima!